Tenente, a escola me atrapalha muito. Cara, muitos de vocês falam isso, né? Como que eu consegui a escola com os estudos pra concurso? Primeira coisa que você tem que entender, guerreiro, é que se você tá no colégio e você já decidiu fazer um concurso militar, use isso a seu favor. Use o colégio a seu favor. O seu colégio não é seu inimigo. Então aproveita que você tem contato com os professores, aproveita que você tem aulas, mas use isso a seu favor. Então, primeira coisa, você é o melhor aluno da sua sala? É isso que eu sempre pergunto, porque não adianta nada você falar Ah, Tenente, a minha escola me atrapalha. Você é um bom aluno? Não, eu fico de recuperação. Então não é a escola que tá atrapalhando você, é você que tá atrapalhando a escola, guerreiro. Então, primeira coisa é, seja o melhor aluno da sua sala. Se você é o melhor aluno da sua sala e você chega pra mim e fala Tenente, a escola tá me atrapalhando. Aí sim eu vou falar, não, realmente, você tá num nível maior que a sua escola. Agora, a maioria de vocês não tá nessa situação. A maioria de vocês não tá sabendo conciliar. Então a primeira coisa, torne-se o melhor aluno da sua sala. Una-se aos bons alunos. Então se junta lá com os bons alunos, cara. Os caras que são bons, nerdzinhos, CDF lá. Se junta com esses caras, tá? Pega bizu com eles, com os professores, faz amizade com essa galera. Porque essa galera, que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vai ser juiz, vai ser oficial do exército, vai ser sargento das Forças Armadas, vai ser PM, vai ser policial federal, vai ser um empresário de sucesso, vai tá colhendo aquilo que eles plantaram. Aquela galera que fica só de sacanagem, que fica só chamando você pra usar droga, pra beber cachaça, pra ficar vendo pornografia. Essa galera daqui a 5, 15, 10 anos não vai tá com nada. Essa galera vai tá desempregada, vai tá fodida na vida. Essa é a verdade, tá? Então se junte aos bons. Use o seu colégio a seu favor e não contra, tá? E aí o que você faz? Dá o gás em todas as matérias que caem no concurso. Então, português, matemática, história, dá o gás. Aquelas matérias que não caem no concurso, tá? Que só tão lá no colégio, mas não caem no concurso, você dá um gászinho menor. Estuda só pra passar, tá certo? Mas não é motivo pra você ficar de recuperação nessas matérias, tá? Então dessa forma você vai conseguir usar o seu colégio a seu favor.